É um jogo muito difícil, um campo muito difícil também, mas vai ser muito lindo poder jogar ali. A gente tem essa sequência de poder ir a ganhar esse jogo lá e poder continuar nessa senda de em cima para brigar pelo título. Esta semana foi muito importante, trabalhamos muito sobre o rival e agora é colocar tudo dentro do campo para poder ganhar o jogo. Saudações do Colores!